Amigos, sem dúvida nenhuma, o grande assunto da semana é o clássico Grenal. Grenal 4-3-6, que vai ser no sábado à tarde, e o segundo, que é mais assunto ainda, vai ser o 4-3-7. No meio da semana, decisão da semifinal entre capital contra capital, né? O representante da capital vai ser conhecido na madrugada de quarta para quinta internacional. Internacional e Grêmio vão duelar 10h15 da noite. Então, sábado à tarde, 4h30, horário decente. Na quarta-feira que vem, 10h15, horário indecente. Em função da televisão, não tem mais grade, perderam quase que todos os campeonatos, agora tem que improvisar um horário aí, quando a nave-mãe cede para a nave-filha. Então, 10h15 da noite, o clássico Grenal, que vai decidir a semifinal parte capital. Interior, Ipiranga contra Brasil de Pelotas. Tanto o clássico Grenal quanto o outro enfrentamento é de difícil prognóstico, porque o Brasil vai fazer tripas coração em casa para tentar passar pelo Ipiranga já na primeira partida. Se deixar para decidir em Elestim, provavelmente dê, até então, o melhor time da competição em aproveitamento, ou em Piranga de Elestim, e em rendimento também, porque quando enfrentou o Grêmio tinha 4 ou 5 reservas. Mas o outro assunto que eu quero falar, e esse é o assunto predominante, é o superávit do internacional. Ninguém está, assim, comemorando que deu um milhão de resultado. Mas trataram de passar ligeirinho para a imprensa, e agora vai passar pelo crivo do Conselho Fiscal, comandado pelo Amarante. Um dos, né? É o Amarante. E aí vamos ver o que vai dar. Porque se dizia até novembro que o Inter teria um déficit de 64 milhões. Alguns falavam em 90. Me lembro de ter batido boca com um conselheiro de oposição, e dizia, olha, a notícia que eu tenho e dei na Grenal é que eles vão anunciar superávit. Aí todo mundo dizia, ah, para, que está de brincadeira. Apareceu o tal do superávit que eu cantava pedra lá atrás. Um milhão, não é nada. Para efeito de futebol é na dica. Mas, de qualquer forma, é um resultado positivo. Nada para comemorar, né? E nem se pode dizer que foi em cima das demissões de funcionários e tal. Porque isso só vai começar a surtir efeito agora. Pelo contrário. No ano passado, gerou custo. Porque para mandar embora, custa um bom dinheiro. Todo mundo sabe disso. Alexandre Matos, notícia que eu recebi. Não sai do Atlético Paranaense. Ele é CEO lá e viria para um cargo menor no Internacional. E, pelo que me dizem, é o braço direitaço do Petralha. E o Inter até comunicou ao Petralha que faria a proposta. E depois recebeu um não já do Alexandre Matos. Pelo que me falaram. Pelo que outros comunicaram e chegaram a debater. Ele poderia, sim, voltar porque gosta de futebol. Gosta desta parte de realizar contratações e tudo mais. O Internacional, no ano passado, não recebeu dinheiro. Só para você ter uma ideia. De Copa do Brasil, quase nada. Campeonato Brasileiro, muito pouco. Libertadores ganhou pouco também. Então, o Inter frustrou o seu faturamento. Por isso que muita gente diz, mas como? Mas o Inter vendeu para a Chedes, o Inter vendeu Vinícius Tobias, o Inter vendeu Vinimelo, que não sei se conta a brisa para esse ano ou para o ano passado. A verdade é que isso vai gerar muito pano para a manga. Porque na política do Internacional, como na do Grêmio, impera, não é o ódio, mas uma coisa acirrada, muito avançada em termos de acirramento e de debate complicado até em alguns pontos. O Yuri Alberto, será que alguém já tinha antecipado algum dinheiro e a gente não sabe? Bom, novos desdobramentos na sequência. Em relação ao time, o Inter está escalado, de A a Z. O Internacional não tem nenhuma dúvida. Paulo Vítor vai ser o lateral. A menos que surpreenda, porque esses gringos surpreendem, porque gostam muito de colocar zagueiro na lateral, porque em tese da segurança, às vezes, dá cacaca. Porque tanto o mercado quanto o Bruno Mendes não estão jogando bem quando colocados ali de forma improvisada. 10h15 da noite, o segundo granal decisivo do Gauchão, da fase semifinal do Gauchão, Porto Alegre. É capital contra interior. Capital contra interior na decisão do campeonato. Por enquanto, é capital contra capital, interior contra interior. Pôr a Petker. Na João Válig 2247, o telefone é 3377-2413, a melhor clínica veterinária da Zona Norte de Porto Alegre, onde eu levo a Leoninha lá. E aí, dizendo que viu esse anúncio, ganha um mimo especial. 24 horas por dia. Crestane Pneus, nove lojas para melhor servi-los, dez vezes para pagar. A maior distribuidora multimarcas do sul do país. Ativo, ó. Você na maior atividade sempre. Para você não ficar de ponta cabeça, né? É isso aí. Ativo, você na maior atividade sempre. 0800-003-1500. KTO. Aposte para se divertir. KTO.com. Dúvidas chama no Insta. KTO, underline Brasil. E coloca ali, ó. Código RECHE. RECHE. Ganha 20% de reaplicação na primeira aposta. MASPER. ASSESSORIA. Contribuindo com o crescimento sustentável de mais de 90 municípios Brasil afora. 3950588. MASPER, doutor Milton Matana, com software moderno, ajudando todos esses mais de 90 municípios na boa prática administrativa. OPEN. Sim, você pode comprar o seu imóvel. Soma as rendas e paga só R$ 799 por mês para comprar imóvel de excelente infraestrutura. Soma a renda. Pode ir pegar o vizinho, a tia, a mãe, o namorado. 980-488-522. Bye-bye aluguel. Supermercados Avenida, em Xangrilá, na Paraguaçu. 741-1641. Aquele abraço.